Ela tá revoltada, me pediu ou vou deixar Ela diz que representa, vai quicar e vai sentar Já brigou com o marido, tem desejo, vem provar Se a mãozinha te pegar, você vai se apaixonar E na arte do prazer, tem que você vai gamar Eu vou quicar, eu vou sentar Ela tá revoltada, me pediu ou vou deixar Ela diz que representa, vai quicar e vai sentar Já brigou com o marido, tem desejo, vem provar Se a mãozinha te pegar, você vai se apaixonar E na arte do prazer, tem que você vai gamar Eu vou quicar, eu vou sentar Eu vou quicar, eu vou quicar, eu vou quicar Eu acho que eu sei, ladrão